Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o rei, estará vendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre os contratados, sobre os reforços, porque o Cruzeiro superou um time de contratações pelo terceiro ano seguido e a gente vai ver a duração agora dos contratos também dos jogadores que chegaram pra essa temporada de 2022, lembrando que o Cruzeiro tá sob nova administração e 15 nomes foram anunciados, um atacante de lado ainda é buscado e algumas montagens do clube pra Série B também nos anos anteriores superaram 20 nomes chegando a toca, beleza? Beleza? Galera, antes de continuarmos aqui eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Também vou pedir pra você colar aí no link que tá nos comentários, no comentário fixado, nossa nova parceira do canal, o Xbet, melhor empresa de apostas do mundo, lá você pode fazer uma grana extra apostando em esportes, cassino e tudo mais, lá tem tudo pra tu fazer uma graninha, eu falo pra vocês o que eu uso, né? E se você usar aí o nosso link também, beleza? Se você entrar pelo link que vai tá no comentário fixado e colocar o nosso cupom que tá aparecendo na tela pra você que é cabuloso, só cabuloso, viu galera? O cupom, né? Você vai tá aí ganhando 100% de bônus no primeiro depósito, cara. Eu coloquei 100 e fui pra 200 lá, né? Coloquei 500, tá lá que eu coloquei 1000, mas eu coloquei só 500. Vai dobrar o que você colocar, fechou? Então, usa lá, confia, eu tô dando a cal legal aqui pra vocês e tamo junto, beleza? Beleza? Galera, bora falar então sobre o Cruzeiro mais uma vez, que reformula seu elenco pensando especialmente na disputa da Série B. Pelo terceiro ano seguido, mais de um time inteiro chega a toca da Raposa pra temporada e até o momento 15 reforços foram contratados e há expectativa pelo acerto com ao menos mais um atacante que jogue pelos lados, viu? Nas últimas temporadas, os números foram ainda maiores, né? Em 2020 e foram aí 21 contratados, que foram fora aí os que voltaram de empréstimos e foram aproveitados no decorrer da temporada. E no ano passado, 29 chegaram ainda sem contar com o Vitor Leque, que inicialmente foi contratado pra base, né? E galera, em todos esses anos, as semelhanças foram de pontos negativos, né? Alguns reforços foram embora ainda no meio da temporada, outros foram embora no fim, mas sem deixar saudade. E pra 2022, um perfil diferente na busca por contratações. Alguns chegaram respaldados por boas campanhas na Série B de 2021 e outros são experientes, mas estão há algum tempo sem jogar. E assim, galera, a gente agora vai trazer pra vocês o momento de cada atleta, além do tempo de contrato também, né? O Cruzeiro, galera, ele contratou goleiros pra essa temporada. O Rafael Cabral, ao serem ter um ano, chega pra ser titular na posição deixada por Fábio, que não chegou a um acordo pra renovação. E o goleiro tem contrato até o fim de 2024. E com pouca minutagem na reta final da passagem pelo Raging, por lá ele perdeu a posição de titular em setembro passado. E no Cruzeiro, ele entrou, foi titular nos três últimos jogos, contra Atlético, América e Caldense, e tá indo até legal, né? E o clube também foi em busca de outro goleiro, e esse é um velho conhecido da torcida, que é o Gabriel Brazão, que foi revelado no clube e vendido à Inter de Milão, a quem ainda pertence. Ele chega por empréstimo até o meio de 2023, sem jogar desde dezembro de 2020, quando entrou em campo pelo Real Oviedo da Espanha, né? Lembrando que ele tá voltando de lesão, então agora deve que demore um pouquinho, mas ele já tá 100%, pode jogar aí quando tiver tudo regularizado, única coisa que falta mesmo é a parte burocrática, né? Galera, o Cruzeiro também contratou laterais, tem o Gabriel Dias, que chega pra atuar ao lado direito, que é uma lacuna que aumentou ainda mais diante da saída do Cáceres. E com 27 anos, ele estava livre no mercado e assinou por um ano com o Cruzeiro. Foi titular do Ceará em 28 partidas do ano passado e atuou em 3 das primeiras 4 rodadas do Mineiro, viu? O Matheus Bidu, ele chega por empréstimo do Guarani, tem 22 anos, mais rodagem pelo Guarani onde foi revelado e foi titular nas duas últimas edições da Série B do Campeonato Brasileiro. E com quase 100 jogos nessas temporadas, ele assinou por empréstimo até o final do ano e atuou nos dois últimos jogos e também pode ser opção como atacante de lado de campo. E se o Cruzeiro gosta dele, ele pode ser comprado em definitivo. O Cruzeiro também buscou zagueiros, porque tem 4 jogadores da função que chegaram e o menos badalado foi exatamente quem mais entrou em campo, que é o Matheus Silva aí, que estava no Ituano, onde fez 23 jogos em 2021, sendo o último no dia 23 de novembro pela Série C. Ele tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023 e fez 3 jogos como titular neste início de ano. E está suspenso pra quarta-feira contra o Democrata, porque levou o terceiro amarelo contra a Caldense, viu? A gente também buscou o Maicon, que é o mais experiente entre os contratados, ele tem 33 anos, chega com vínculo até dezembro de 2024 pra ser um dos líderes aí do elenco. O jogador estava livre no mercado desde que deixou o Alnace, ele não atua desde 30 de maio do ano passado, né? Agora já está jogando, né? Claro, né? Antes dele atuar pelo Cruzeiro aí, a última vez que ele tinha jogado era em maio do ano passado. Mas agora ele já entrou, entrou no Clássico, entrou também no jogo contra a Caldense, né? E está indo aí bem, agora pega esse ritmo de jogo de novo, né? E ele está ganhando o ritmo de jogo, foi titular aí contra a Caldense, dando assistência pro Edu virar o placar aí pro Cabuloso, né? E o time também contratou o Sidney, que tem aí meio que um tempo legal também sem entrar em campo, que era ainda maior que o do Maicon, até ele estrear pela Raposa diante do Atletique, né? O último havia sido no dia 8 de março, com a camisa do Betis, aos 32 anos. Ele agora volta ao Brasil depois de 13 anos e com um contrato válido até dezembro do ano que vem. O Oliveira também é outro que chega, bem emprestado até o fim do ano. Ele não foi titular no Atlético Goianiense no ano passado, mas era constantemente acionado. Veio isso uma boa parte de pré-temporada no Dragão, juntou-se ao elenco cruzeirense recentemente e já foi relacionado pro jogo contra a Caldense e deve jogar nessa partida de quarta-feira contra o Democratas, viu? Galera, o Cruzeiro também buscou o Volantes, né? O Felipe Machado, entre os contratados, era quem tinha mais tempo sem atuar. Não jogava desde janeiro do ano passado, mas foi titular com boas atuações e entrou por 90 minutos nos duelos das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Também jogou o Clássico, ficando no banco contra a Caldense e chega com um ano de contrato. O William Oliveira tem contrato de empréstimo até o fim da temporada, quando ficará livre no mercado e atualmente pertence ao Ceará, onde foi titular no primeiro semestre do ano passado, mas perdeu espaço no segundo, fez 23 jogos no ano e chega credenciado pelos acessos a Série A com América Mineiro e Chapecoense, quando foi um dos principais nomes na campanha dos catarinenses em 2020. Foi titular contra o América, mas teve sequência impedida pela Covid-19 e cumpre agora um isolamento, né? Pedro Castro é mais um que chega credenciado por boas temporadas recentes. A última com o Botafogo, onde conquistou o acesso e o título da Série B, ficou fora das últimas duas rodadas por lesão, mas realizou aí a pré-temporada normalmente pelo Cruzeiro, né? Nas últimas duas rodadas lá da Série B passada ele ficou fora por causa de machucado, né? E agora ele tá de volta, né? Claro que ele não jogou os primeiros jogos no Mineiro pelo Cruzeiro, porque tava com Covid, viu? Mas agora ele tá aí jogando já, foi titular contra a Caldense, né? E atuou por 90 minutos, tava livre no mercado e aos 28 anos assinou por dois anos com o Cruzeiro. Outro reforço é meio campo, né? O Cruzeiro também buscou aí o João Paulo, que esteve por último no Atlético Goianiense, onde alternou titularidade e reserva. Terminou a temporada com bons números, com 43 jogos, 8 gols e 5 assistências. Foi destaque na estreia pelo Cruzeiro diante da URT com assistência pro gol do Edu, e vem de duas atuações apagadas. E o contrato com o Cruzeiro vai até dezembro de 2023. Outro reforço pro meio de campo foi o Fernando Canessin, que também chegou pra posição, mas com um contrato de um ano. Ele também joga como segundo volante, com larga experiência na Europa, disputou as duas últimas temporadas pro Atlético Paranaense, com quem ele não renovou o contrato. E o último jogo foi no dia 15 de dezembro. Como estava livre no mercado, ele não fez uma pré-temporada e também, né, não custou nada aí aos copos do Cruzeiro, né? O Cavaloso também contratou atacantes pra temporada, e o Edu, que é um dos contratados que chega com o maior credencial por aproveitamento recente. O Brusque brigou com o trebaixamento o tempo inteiro na Série B, mas o centroavante terminou a competição como artilheiro, com 17 gols em 33 jogos, em que esteve em campo uma média de um gol a cada dois jogos, e pelo Cruzeiro ele tem quatro jogos e dois gols mantendo a média, né? Assinou com o Cavaloso até o fim de 2024, e vai lembrar que ele teria até mais gols se não fosse roubado um daqueles gols dele contra o América, né? E o Vagninho, que é outro atacante, também chegou a toca depois de uma grande temporada na Série B, estava no Curitiba e conquistou o acesso como vice-campeão, participou aí de 29 rodadas com nove gols e duas assistências, e aos 31 anos ele assinou com o Cruzeiro por duas temporadas, e começa a temporada como titular pelo lado esquerdo do ataque, e no meu ponto de vista é um dos melhores, se não o melhor jogador do Cruzeiro no momento, né? E ele está indo muito bem, fez uma bobeira lá no Clássico contra o América, mas claro, é um ótimo jogador, e sem ele o Cruzeiro sente demais, e ele está de volta agora para jogar contra o Democrata. E galera, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esses reforços, se você gostou, e se você acha que o Cruzeiro ainda precisa contratar mais. Igual eu disse para vocês, o Cruzeiro ainda busca um atacante, um ponto ali pelo lado direito, e isso ainda deve ser um dos desejos do clube, e claro, durante a temporada ele deve ir meio que vendo, observando ali qual posição que ele está mais necessitado para reforçar para a disputa da Série B, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau!